Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer análise de vídeo de todos os que me mandaram as análises lá no grupo do Telegram. Essas análises estão aguardando há algum tempo já, por isso que eu vou sentar aqui e assistir todas elas e só sairei quando todas elas estiverem analisadas. Eu vou fazer desse jeito porque eu não quero ficar postergando demais essas análises, eu não quero postergar demais esses vídeos porque o pessoal acaba ficando ansioso. Assim que me manda, fica ansioso para o meu feedback e assim como quando eu posto vídeo, eu fico ansioso pelo feedback de vocês. Eu tenho demorado um pouco para fazer vídeo aqui no canal justamente porque eu estou preparando um outro projeto que eu vou lançar em breve, acredito que semana que vem já deve estar pronto, tá bom? Mas eu vou compartilhar aqui também em breve e espero que vocês gostem. É um projeto que é para ajudar o jiu-jitsu de vocês de uma maneira geral e também para poder aumentar a qualidade do canal aqui do YouTube, certo? Vamos começar com o primeiro vídeo aqui. Quem me mandou esse vídeo aqui foi o Amandio. O Amandio participa bastante lá no grupo, então eu acho que tem bastante dados dele. Ele já treinou jiu-jitsu há algum tempo, ele é mais velho, está começando o jiu-jitsu agora. Esse vídeo vai ser bem legal para a gente poder analisar a luta dele porque é a primeira luta de campeonato que ele teve, tá bom? Vamos lá. Boa queda. O que acontece? Olha porque o cara tomou a queda. Pode reparar que eu sempre falo sobre isso, né? Quem é desço, pé direito à frente, quem é canhoto, pé esquerdo à frente. Tá vendo que a mão do adversário dele está aqui embaixo do... Tá vendo que a mão do adversário dele está aqui embaixo do sovaco? Essa mão aqui, ela só serve para puxar, ela não serve para bloquear. Quando o Amandio começa a preparar o golpe, repara que ele começa a andar um pouquinho para trás e o cara começa a levantar o corpo, tá vendo? Que ele levanta. E aí nessa que ele levanta, olha como ele espera levantar e aí ele entra. Quando ele entra, repara que o pé que vai ficar apoiado no chão, que é esse daqui, ele movimenta uma vez só, tá? Uma vez só a espécie movimenta e aí ele se entrega para o golpe. Se der certo, deu. Se não der, ele vai cair de frente ali e vai ter que levantar. Mas, repara, o pé dele movimenta, pum! E aí ele fica parado na posição e traz o cara. Repara que a gola direita dele aqui, soltou. Como a gola dele soltou, ele continua o golpe no maquicome, que chama no judô, né? É passar esse braço e entrar o golpe inteiro, tá vendo? No jiu-jitsu, isso daqui é muito ruim. Por que que isso é ruim? Porque o cara, ele cai nas suas costas praticamente lá, tá vendo? Que o cara já cai esgrimado nas costas dele. Como eles são faixa branca, eu não assisti esse vídeo ainda, mas como eles são faixa branca, talvez o cara não vá para as costas dele. Mas, quando já vai para a faixa azul, todo faixa azul já sabe ir para as costas daqui. Então, o ideal, nesses golpes que você faz maquicome, é você cair e essa mão segurar a faixa. Por que que essa mão segura a faixa? Porque, no caso dele ir para as costas, os dois ficam de quatro apoios. Fica lá um por baixo e um por cima. Normalmente, quem está em cima fica por cima e quem está por baixo fica por baixo. No quatro apoio. Então, assim que você cai, já bota essa mão na faixa, porque essa mão na faixa vai impedir ele de subir sozinho. Os dois sobem juntos, você acaba usando ele de apoio. Quando que essa mão no chão, o cara sai de baixo e você não consegue acompanhar ele porque você está em uma posição que não permite tanto movimento, enquanto ele está, tá? Essa finta aqui foi boa. Repara que quando ele começa a querer virar de frente, o cara não solta. Ele finge o Ezequiel, ó. E aí o cara defende o pescoço, aí ele consegue esgrimar o braço, fazer o cara olhar para lá. Aqui está perfeito. A única coisa que eu mudaria aqui, ó. Você só levanta a sua bunda quando você vai cruzar o seu joelho. Então, assim que você levantar a sua bunda, você tem que trocar todo o peso que está nessa perna para essa perna. E aí você vai conseguir virar o joelho para o outro lado. Aí, quando você cruzar o joelho, essa postura está ok. Enquanto essa postura, você não cruzou o joelho, você está tomando o risco de ser raspado. Tá bom? Esse cara enfia a mão aqui embaixo da perna, ele entra meia guarda para o fundo e ele vai só te complicando. Então, evita ficar com essa bunda levantada se você não vai cruzar o joelho. Tá bom? Não espera muito tempo, tá vendo? Um, dois, três. O cara já está demorando já para ele fazer a posição. E aí, ó. Olha a esgrima como é que está. Não pode estar assim. A esgrima sempre tem que estar abrindo o cotovelo dele para lá. Entendeu? Editada, mas aí já está passado, né? Não vi como é que ele passou, então não tem muito como falar. A pressão está boa. Aparentemente, ele passou apertando a cabeça do cara até umas horas. Essa movimentação de norte-sul, 100 kg, norte-sul de novo, ela é ótima para você poder fazer, dominar o cara e conseguir minar o cara que está ali embaixo. Não vi o que aconteceu, o vídeo infelizmente acaba, mas acho que deu para a gente ver uns pontos bons. Vamos para o próximo. Esse é o vídeo de treino do Celso com o irmão dele. O Celso, o irmão dele parece que é faixa preta de Rappi 2 e o Celso é faixa branca. Agora ele é faixa azul, ele graduou agora no final do ano. E dá para ver eles treinando, né? Essa postura que o Celso está fazendo sentado, ela é ótima para incomodar o cara quando o cara quer passar assim, está vendo, Toriano? Só que faltou só uma coisinha, a levantada técnica para poder... Faltou só a levantada técnica para ter duas direções. Porque o que acontece? Quando você busca esse gancho aqui embaixo, esse gancho aqui embaixo, ele faz com que o cara se afaste, está vendo? O cara está jogando todo o peso para trás, segurando as pernas. Quando você faz a levantada técnica, levanta esse joelho para cá, o cara, ele tende a aproximar. Essa é a hora que você vai sentar de novo e vai botar o gancho. Quando você só bota o gancho, o cara não vai deixar, ele vai tentar afastar. E o contrário também é verdade, né? Se você está tentando levantar essa técnica, o cara está segurando o seu pé, faz o gancho, certo? Aí o cara vai afastar, quando ele afastar você levanta. Os dois são bons. O erro aqui foi do irmão dele de querer se precipitar, né? Olha lá, se precipitou e aí acabou caindo na guarda de gancho. Lembra que eu falei para vocês do pé fora do chão aqui, ó? Está vendo como o pé dele só está com o joelho conectado? Quando você só está com o joelho conectado, você não consegue pisar o pé a tempo. Olha como o Celso raspa ele, olha como o pé dele está solto e o Celso raspa ele fácil. Porque com esse joelho apontado no chão, é muito difícil de você fazer qualquer coisa em sentido de base, né? De você conseguir pisar rápido na hora que ele for te raspar. Então o ideal é você manter a posição sempre mais ereta e seus dois, seu joelho e seu pé conectando no chão, tá? Isso aqui é ponto, tá? Montada nas costas é ponto. Então toma cuidado. Muitas vezes vocês sabem que existe montada nas costas, mas montada nas costas é ponto. Mesmo sem os ganchos. Porque se pôr os ganchos, é costas. Ótimo controle do Celso aqui, ó. Repara que essa mão aqui, essa mão, quando ela cruza pra outra gola, ela impede o irmão dele de virar pra esse lado, certo? Só que não impede o cara de virar pro outro lado. Quando ele bota essa mão na calça, olha como o cara fica rendido. Ele não consegue virar nem pra direita, nem pra esquerda. Nenhum dos dois lados ele consegue girar. O que dá tempo, dá tempo do Celso botar o gancho. E aí repara que quando ele pega na mão do Celso e estoura, por estar segurando a mão do Celso, ele não consegue botar essa mão no chão pra poder levantar. Então o ideal aqui nessa posição é você ir pra direção que o cara não tá segurando. Se ele segura a direita e se ele segura a esquerda, pra onde sobra? Pra cima e pra baixo. Então aqui ele tem a opção de deitar, pra colar as costas no chão. Ou fazer, juntar essas pernas aqui e fazer um agachamento e levantar com o Celso pra poder tentar virar de frente. Porque aí de frente tem mais mobilidade pra poder fazer a posição. Nesse vídeo aqui, ele falou que ele pegou a faixa em dezembro, sei lá. Esse vídeo aqui de setembro, outubro, alguma coisa assim. Nesse vídeo aqui, ele já era faixa azul. Eu não sei quanto tempo de treino ele tinha aqui, mas ele já era faixa azul. Como é que eu sei que ele já era faixa azul? Eu sei que ele já era faixa azul porque ele pegou um cara que tem algum conhecimento técnico, é forte. É um cara que já treina, que no caso é faixa preta de Rappikido. Ele pegou um cara que já era forte, mas não conhecia jiu-jitsu. E consegue dominar o cara com tranquilidade. Com tranquilidade. Eu não sei quem é mais pesado aqui que quem. Mas o Celso não tá ganhando porque ele é mais forte. Ele tá ganhando porque ele é mais técnico. Todas as posições que ele fez até agora, todas elas são posições técnicas. Não são posições que são... Ah, o cara é muito forte e aí é por isso que ele acabou fazendo. E pode ver que ele libera um pouco do peso pro cara virar e aí ele conseguir ganhar uma posição um pouco melhor. Aí, acabou o tempo. Foi um bom rola. Eles lutaram muito bem. E você vê que ele realmente é faixa azul, ainda não é faixa roxa. Por que ele não é faixa roxa? Porque o faixa azul, ele aprende a dominar o cara. Mas dificilmente ele vai aprender a finalizar. O faixa roxa, ele já começa a aprender uma finalização ou outra. Você já começa a ver que o faixa roxa, ele não tem todas as finalizações que um faixa marrom ou faixa preta vai ter. Só que ele vai guiando a luta, ele vai botando a luta numa perspectiva que você vai se enrolar sozinho. O faixa roxa, ele vai guiar a luta pra aquela posição que ele é boa de finalização. Ele sabe que se ele chegar nos 100kg, por exemplo, ele vai finalizar o cara com a lapela. Ou ele sabe que se ele montar, ele vai finalizar na armlock. O duro é chegar na posição que ele vai finalizar. O faixa roxa ainda não tem a malícia de botar duas ou três finalizações pra poder fazer a finalização dele. Mas ele já consegue finalizar com tranquilidade. Um faixa azul, um faixa roxa, até um faixa azul, um faixa branca, ou aí até mesmo um faixa roxa. Mas pode ver que o faixa azul domina o faixa branca com tranquilidade. Essa é a medida que vocês têm que ter. Se você já tá virando faixa azul, você tem que dominar o cara com tranquilidade. Quando você já vira faixa roxa, você tem que focar em sair das posições com tranquilidade. E você tem que focar em finalizar com tranquilidade. Tá bom? Pra poder aí sim passar pra próxima faixa. Vamos pro próximo? Esse aqui é um vídeo do Alexandre, já de faixa roxa. Eu acho que o Alexandre é da direita aqui, ó. Caraquinha? Acho que é. É isso mesmo. O Alexandre tem esse barro. Repara que na faixa roxa, a postura de luta já é outra, né? O cara já tem mais tranquilidade na hora de lutar. Tanto ele quanto o adversário dele, né? Mesmo que ele não tenha acostumado a fazer posição, tanto ele quanto o adversário dele já tem mais tranquilidade. Já sabe o que vai fazer, no caso de passagem de guarda. Nesse tipo de passagem específico aqui, eu tenho duas dicas, né? A primeira dica é pra quem tá embaixo, a segunda dica é pra quem tá em cima. Quando você começa... Quando você tá na faixa roxa, bem na faixa roxa mesmo que isso começa a acontecer. Quando você começa a chegar nesse tipo de posição aqui, ó. Essa posição é confortável. Só que, todos, 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 vou repetir, todos os atletas que eu conheço, que usam esse tipo de emburcada pra defender guarda, pra repor guarda, pra fazer qualquer outra coisa, na guarda, todos eles têm problema na lombar. Todos eles. Eu não tenho problema na lombar. Eu travei minhas costas umas duas vezes na minha vida, e foi recentemente porque eu tô pesadão. Mas, todos os caras, não importa se ele tem 70, 60, 80, 90 quilos, todos os caras que eu conheço, que fazem esse tipo de guarda, tem problema na lombar. Essa posição força demais a lombar. Um cara que é magrinho, ele tem completa condição de repor a guarda de qualquer outra forma, sem precisar deixar o cara fazer esse tipo de posição aqui. Então, quando você estiver começando a ganhar essa elasticidade, ganhar esse conforto, para. Para e faz outra posição. Eventualmente, você vai cair nessa posição, e aí, beleza, você usa ela porque você sabe fazer. Mas não a torne o seu jogo principal, porque se você tornar ela o seu jogo principal, você vai machucar as suas costas. E para quem está em cima, o ideal aqui, não é brigar. O ideal, assim que você tomba o cara, e o cara fica nessa posição aqui, já é buscar um domínio. Normalmente, se você já é um cara mais habilidoso, eu te recomendo deitar e pegar as costas. Porque mesmo que você não pegue as costas aqui, você consegue passar a guarda num leg drag, por exemplo. Se você não é um cara tão habilidoso assim, eu te recomendo continuar a emborcada, mas buscando pegada. Essas mãos aqui no pé, são muito difíceis de manter, a longo prazo na luta. Elas são posições de muito curto prazo. Pode ver que na hora que o cara vira de quatro apoios, ele já perde a posição do pé. E aí, ele corre o risco, inclusive, do cara pegar no pé dele aqui, a perna dele aqui. Então, toma cuidado com manter essa pegada no pé, porque você quer passar a guarda, lembra? Você quer passar a guarda. Se você quer pegar as costas, já vai direto pras costas, porque ele te dá a posição, ele te dá a posição pra você pegar as costas aqui, ó. Nessa emborcada, é só se jogar de lado aqui, fazer a posição mergulhando, né, na leg drag. Lembra, ó, essa posição é errada, ó, essa posição é errada. E faixa roxa não pode errar isso não, ó. Faixa roxa não pode errar isso aqui não, ó. Tá vendo isso aqui? Essa mão errada. A gente aprende primeira, segunda aula de Jiu-Jitsu. Se não for primeira, segunda aula de Jiu-Jitsu, é primeira, segunda aula de Baiana. Você já aprende que não pode ficar nessa posição. Beleza. Dá mais segurança. Mas é uma segurança vazia, uma segurança falsa. É melhor você usar a mão pela frente, sentir o cara mais solto, e controlar no movimento do que ficar aqui e tomar esse tipo de posição. Por milagre do Senhor Jesus Cristo, eu não sei como o cara conseguiu não conseguir virar. Foi boa. Boa posição. Mas evita isso, pelo amor de Deus. Aqui, ó, eu não estou conseguindo ver a cabeça deles, mas eu sei que a cabeça deles está passando a cabeça do adversário, porque a bunda dele está passando a bunda do adversário. Normalmente o tronco é quase do mesmo tamanho o tronco das pessoas, né? Então é muito mais difícil na média da população, estou dizendo, né? Estou falando dos gigantes da NBA. Quando a sua bunda está fora do... está acima do quadril dele, está lá no meio das costas, a sua cabeça passou a cabeça dele. Fato. Você tem que manter as costas... o quadril no quadril. Repara... Repara que se você pegar umas costas tradicionais sentadinhas, os dois estão com a bunda no chão, certo? Não é o cara com a bunda no chão e você pendurado acima das costas. Deu para entender? Tipo você aqui grudado na cintura, fora do chão e o cara sentado no chão. Os dois estão com a bunda no chão. Então essa é a medida. Sua bunda tem que estar na mesma linha da bunda dele, tá bom? Não pode deixar passar, porque senão isso aqui é muito risco de você perder a posição. De qualquer forma, é uma boa posição... De qualquer forma, é uma boa posição para derrubar o cara. Mas não acostume a fazer desse jeito. Igual eu disse, sempre vai ter um cara que vai te tirar e você está na posição muito boa, você vai perder a posição e vai acabar perdendo a luta ainda porque ficou abalado. Tá? O cara, ele está fazendo um gancho por dentro e por fora para segurar aqui a posição, mas... Não estou entendendo esse cara. reparem que no começo da luta, se você visse o começo da luta, quem que você acha que vai ganhar? Eu botaria minhas fichas todas nesse cara aqui, ó. Olha a marra que ele teve. marrento, chamando a guarda aberta, tal, não sei o que, só que qual que é o problema? Ele não começou no ativo. Ele ficou atrás o tempo todo. Na hora que o Alexandre já pegou na perna dele, já começou a dar movimento, já começou a fazer pressão e aí já era, né? Quando chegou aqui, ele teve um erro técnico grave na saída das costas. faixa roxa não pode errar a saída das costas, do mesmo jeito que não pode errar aquela bobeirinha que eu falei do quatro apoio. Não pode errar a saída das costas, tem que saber a saída das costas. O estrangulamento não importa quando não está com os ganchos, mas se você não tem os ganchos, cara, é muito difícil de você poder botar. Mas se o cara não tem os ganchos, mesmo assim, você não vai se preocupar com os ganchos, mas também você não vai sair do pescoço, aí é complicado, né? O cara está apertando o seu pescoço. Se você estiver escapando, você não tem com o que se preocupar com o estrangulamento. Mas se você estiver parado igual a mosca morta, igual o cara ficou, é fato de que você vai tomar um prejuízo. Vamos para a próxima luta dele aqui. A postura está ao contrário do Alexandre, né? Ele está de destro, mas aí ele bota a mão esquerda à frente. Essa estratégia de ficar na guarda fechada é a melhor estratégia para ganhar competição se você tem uma boa quantidade de posição na guarda fechada. mas se o cara é forte, ele faz exatamente isso que o cara fez. Ele fica de pé e ele te arranca fora do chão e ele dá um jeito de abrir sua guarda. Então você tem que estar preparado para segurar esses ganchos aqui a qualquer custo, porque fica muito difícil de você fazer qualquer coisa quando o cara começa a ficar de pé. Então, aqui já tinha que ter entrado um pêndulo o pêndulo dá para fazer sem enfiar a mão dá para fazer só com a mão na gola mão na manga e as pernas balançando então dá uma pesquisada dá uma olhada nas posições aí porque o pêndulo é a ótima posição quando o cara começa a ficar com esse pé pisado aqui isso abriu pulou é isso o cara quando faz muita guarda fechada quando a guarda abre a perna está morta a perna está morta você pode até não estar sentindo cansaço mas você já não tem mais explosão na perna no abdome e aí faz com que fique muito difícil de você repor a guarda quando você quer trabalhar a guarda fechada você só tem que pensar em uma coisa não abrir a guarda por nada o cara pode levantar o cara pode chamar o papo o cara pode pegar uma serra você vai ficar com esses pés cruzados a todo custo porque você tem que ficar com os pés cruzados a todo custo é muito difícil de você manter a estamina o condicionamento físico o vigor depois que você está ali dois três minutos fazendo força nas pernas não tem como a opção que você tem é na hora que abrir a guarda chutar o cara e ficar de pé você tem essa opção também e aí você vai ficar de pé troca a pegada de novo e aí chama o cara na guarda foi pego na mesma posição que ele fez o que sinaliza o que que ele treina a posição mas não treina a saída é crucial que treine os dois posição e saída se não treinar os dois vai ficar muito difícil de você arrumar qualquer coisa beleza eu acho que por hoje é só se inscreve aqui no youtube entra no primeiro link e se inscreve na nossa comunidade telegram obrigado por assistir tamo junto os